Música Música Um novo nome, nova vida usarei E vos mostrarei o meu amor Vim e bebei das águas que vêm Do meu trono de amor Do meu trono de amor Vim e bebei da alegria que vêm Do meu trono de amor Do meu trono de amor Música Vim de a mim Todos nós que estás encontrando E eu vos aliviarei Tudo novo eu farei Vim de a mim Todos nós que vêm de sedia E eu vos saciarei Águas que mais nos darei Descanso achareis Nas nossas almas E todas as almas E todas as almas E eu vos aliviarei Um novo nome, nova vida usarei E eu vos aliviarei E vos mostrarei o meu amor Vim de a mim Vim de a mim Me divertir Me divertir Nas águas que vêm Do meu trono de amor, do meu trono de amor Vim te dizer, da alegria que vem Do meu trono de amor, do meu trono de amor Se eu tenho a ti, Senhor Hoje eu quero viver de volta, vai Como sou de mim, meu trono de amor Ensina-me a ser louco, meu filho de coração Vim te dizer, da alegria que vem Do meu trono de amor, do meu trono de amor Vim te dizer, da alegria que vem Do meu trono de amor, do meu trono de amor Vim te dizer, da alegria que vem Vim te dizer, da alegria que vem Vim te dizer, da alegria que vem